Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre reforma agrária no país. Nos últimos três anos o governo federal assentou 75 mil famílias e incorporou 88 milhões de hectares para distribuição de terras. A meta é assentar mais 30 mil famílias até o final deste ano. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Carlos Guedes, presidente do INCRA. Olá Carlos, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Como é que o INCRA avalia esse ritmo de assentamentos e reforma agrária no país? Bom, hoje nós vivemos um novo momento relacionado a reforma agrária e a agricultura como um todo. É sempre importante lembrar que os grandes momentos do debate da reforma agrária no Brasil, eles foram pontuados, a reforma agrária acompanhando outras grandes reformas, do ponto de vista da sociedade, como por exemplo a reforma política, a própria reforma tributária. Então nós estamos falando de uma iniciativa governamental que ela exige mudanças legais, ela exige uma atuação coordenada de todos os poderes e fundamentalmente ela visa atacar um problema. Na época, principalmente que o ex-presidente João Goulart apresenta as reformas de base na década de 60 e propõe a reforma agrária como uma das grandes mudanças para o país, nós tínhamos uma realidade em que 50% da população brasileira vivia no meio rural e nós vivíamos uma situação de desigualdade social muito forte e baixa produtividade no campo brasileiro. Quando nós trazemos essa realidade para o século XXI, nós vivenciamos outra situação. Nós temos uma agricultura brasileira que cresce com indicadores de produtividade muito significativos e nós tivemos políticas mais recentes de distribuição de renda também muito significativas. Não só o Bolsa Família, mas o aumento do salário mínimo, a geração de empregos no Brasil e isso impacta muito fortemente num programa de reforma agrária. Então o momento que nós estamos vivendo é o quê? De que nós temos 10% do território nacional destinado para a reforma agrária dentro do Brasil, são 88 milhões de hectares. Chegou o momento de além de incorporar mais áreas, mas fundamentalmente cuidar das áreas já reformadas. Cresce o número de pequenos agricultores no país também. Exatamente, isso é muito fruto dessas duas agriculturas que nós temos no nosso país. Nós temos uma agricultura de escala, que produz, exporta alimento, nos permite inclusive importar outros produtos, graças à exportação de produtos alimentares. E nós temos a agricultura de economia familiar, que hoje é responsável por 70% da produção de alimentos que chega na nossa mesa, no mercado interno, no consumo interno. Então essas duas agriculturas funcionando e coexistindo, nesse sentido você tem uma reforma agrária que contribui com a manutenção da presença e a expansão da presença da agricultura familiar. Dividindo o Brasil, qual é a situação da reforma agrária por estados, regiões? Bom, nós temos basicamente hoje no país três grandes situações que nós podemos avaliar. Uma mais localizada ao centro-sul do país, que são as regiões consolidadas, são as regiões de ocupação mais antiga e que a agricultura desenvolve com muita força. Nós temos as regiões onde nós temos ainda a concentração de pobreza no meio rural. Então nós temos grandes faixas do Nordeste, alguma coisa dentro da Amazônia. E nós temos as novas fronteiras agrícolas. Então se você pegar hoje a região do Cerrado, é uma região que é caracterizada como uma nova fronteira agrícola do país. E nós temos a posição da reforma agrária da agricultura familiar em cada uma dessas regiões, cumprindo papéis diferentes. No centro-sul, um papel de agroindustrialização, ou seja, agregação de valor mais forte e geração de renda. Nas regiões de maior pobreza, as famílias superando a pobreza com o acesso à terra. E nas novas fronteiras, o que nós estamos verificando é que tem um papel importante da agricultura familiar e da reforma agrária, muito ligado à preservação dos biomas, em especial no Cerrado e na Amazônia. E há algum lugar onde foram criados mais assentamentos que outros? Então nós temos na história da reforma agrária, principalmente após a criação do Estatuto da Terra em 1964, todo o processo de colonização na região norte, na Amazônia, a integração, levar agricultores do sul para a Amazônia. Nós ainda temos uma presença muito importante e relevante na Amazônia. Mas hoje você pode considerar uma presença muito significativa. Como eu disse antes, a reforma agrária hoje é 10% do território nacional. São agricultores assentados ou comunidades extrativistas, por diferentes processos de acesso à terra que o INCRA e outros órgãos que trabalham com a distribuição da terra destinaram essas áreas para as famílias e que elas, de alguma forma, contribuem com o desenvolvimento dessas localidades. E como é que funciona a reforma agrária, efetivamente? Bom, tudo começa com a identificação se um imóvel cumpre ou não a função social da terra. Isso está previsto na Constituição brasileira. E a legislação que nós temos hoje, que é utilizada para a reforma agrária, permite o seguinte. Se o imóvel não está produzindo na totalidade da área que seria necessária e disponível para ele fazer, ou se ele não está tendo uma produtividade mínima, esse imóvel pode ser desapropriado através de um ato presidencial. Então, começa com o trabalho do INCRA, identificando esses imóveis em diferentes regiões do país. E, em paralelo a isso, o segundo trabalho que é feito é o quê? É a identificação da viabilidade dessa área para a reforma agrária. Porque nós podemos ter terras improdutivas, mas que as famílias não vão se adaptar àquela realidade, seja pela limitação de água, a distância do futuro assentamento, da sede do município, e que esses são fatores determinantes para que as famílias possam continuar vivendo com dignidade nessas áreas a serem destinadas para a reforma agrária. Isso é verificado, né? Onde as famílias vão ser instaladas? Se é perto ou longe de onde elas viviam antes? Exatamente. É verificado tanto a condição do imóvel que vai ser destinado para a reforma agrária, se ele é viável, ou seja, onde a família vai ficar e a distância para um posto de saúde, para uma escola, para um atendimento da assistência social, para os próprios serviços públicos que o município pode destinar para essa família, e aonde elas se originam. Então, nós tivemos no Brasil, mais recentemente, características de mobilidade regional, famílias do sul indo para o nordeste, famílias do nordeste vindo para o sudeste, e assim, paulatinamente. E nós tentamos trabalhar com a destinação de áreas para a reforma agrária, para demandantes da reforma agrária naquela região, aonde eles são localizados. E como é que é a realidade da infraestrutura nesses assentamentos? O que é que se busca de infraestrutura nos assentamentos? Então, hoje sempre se pensa uma ideia de um assentamento como se fosse a criação de um condomínio residencial, ou seja, estaria tudo pronto para a família poder ser assentada. Não é assim que funciona. O INCRA, como eu disse antes, primeiro localiza o imóvel, geralmente é uma fazenda, vivia uma família ou duas, ou os trabalhadores da fazenda no máximo naquela propriedade, e ela se transformará em uma comunidade rural. Então, o processo que se estabelece passo a passo é, após a destinação da área, a seleção das famílias que cumprem critérios técnicos previstos em lei, e fundamentalmente hoje as famílias têm que estar no cadastro único dos programas sociais do governo federal para poder entrar no assentamento de reforma agrária, você começa o trabalho disponibilizando assistência técnica para ver o que é possível produzir naquela área para que as famílias possam gerar renda, você começa a trabalhar a abertura de estradas para que as famílias possam se deslocar, sair do assentamento e ir até a cidade, e você começa a apoiar a produção com financiamento, com algumas iniciativas importantes que lhes incentivem a aumentar a produção. Você falou que assentamentos de diferentes formas e tipos no país, há um perfil do assentado hoje em dia? Bom, o perfil do assentado, ele acompanha muito o perfil do agricultor familiar do nosso país. Então, o Censo Agropecuário de 2006 analisou especificamente a característica das famílias assentadas, e elas acompanham muito o perfil do agricultor familiar, que é uma pessoa que vive na propriedade com a sua família, que a principal renda da sua atividade é a gerada no lote do assentamento. Para você ter uma ideia, em 2006 as famílias assentadas, em média, geravam um valor de produção de quatro salários mínimos mensais. Não há uma renda desprezível, imaginando que uma parte dessa renda vira o próprio sustento, o alimento da família. E são famílias que, obviamente, têm uma condição de escolaridade ainda um pouco mais baixa. Nós viemos trabalhando, seguidamente, em programas de qualificação profissional e acesso à educação e universalização no campo. E o que a gente tem verificado é que as famílias assentadas têm conseguido acompanhar a melhoria da sua renda com o aumento dos preços dos produtos agrícolas, fruto da exportação, fruto do aumento da renda do conjunto da população brasileira. E isso tem gerado melhorias nas áreas do assentamento. Quando é que o assentado vira dono da terra? Então, a partir do momento em que você tem a fazenda originária em nome do INCRA, você tem a família selecionada, e nós fizemos a medição do lote, onde está o lote dele, onde dá o lote do vizinho, a partir daquele momento nós conseguimos, nós temos condições de dar o título da terra para essa família. Isso geralmente ocorre, como eu fiz referência anteriormente, dois, três anos depois de que a justiça determinou que aquela área definitivamente é do INCRA. Então, esse é um processo que ele, de fato, ele leva algum tempo, porque todas essas etapas anteriores do desenvolvimento do assentamento, da definição da justiça de que a área é do INCRA, são processos ainda que demandam algum tempo. E ele pode vender a terra em algum momento? Então, a partir dos dez anos em que a Constituição prevê que ele não pode negociar, depois dos dez anos, depois que ele quitou as suas responsabilidades com o INCRA, é uma propriedade plena e ele pode usar, usufruir de qualquer forma, vender para terceiros, ou o que quer que seja. Mesmo com todas as ações de infraestrutura e cuidado com a terra, esses conflitos agrários que ainda existem, preocupam o governo? Então, hoje nós temos os menores índices de conflitos agrários da história do país. Nós vivemos uma realidade hoje muito diferente do que nós vivemos na década de 90, 80, com a criação dos movimentos sociais, mais fortes, principalmente os movimentos de luta pela terra no Brasil, mas nós continuamos acompanhando atentamente. O MDA, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, em que o INCRA é vinculado, tem uma ouvidoria agrária que acompanha exatamente a questão dos conflitos agrários no país. E qual é a meta do INCRA esse ano? Nós pretendemos assentar 30 mil famílias, tanto em áreas novas que nós estamos desapropriando, a presidenta Dilma assinou 100 decretos de desapropriação no final do ano passado, quanto nós estamos identificando com governos estaduais e outros órgãos que trabalham também com a questão fundiária, a destinação de áreas que são de sua responsabilidade para a reforma agrária. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, com a Codevás e o Denox, que trabalham com perímetros públicos irrigados, no sentido de que essas terras públicas possam ser destinadas para agricultores que demandam terras pela reforma agrária, e bem como outras iniciativas em curso. Está ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página do INCRA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.